Eu quero dizer a todos que eu sairia daqui frustrado se não tivesse assistido o que nós assistimos há bem pouco tempo. Eu sairia daqui triste se não tivesse sendo homenageado. O seu governo feito pelo nosso artista. O teatro é a água da liberdade, onde a gente tem que defender o que sente, onde a gente tem que explicitar o que nos dói, onde a gente tem que escrever o que vem da gente dentro da nossa alma. É isso que eu estou assistindo a ver. Eu acho que já fizemos muito pelo teatro. Nesses poucos tempos que nós estamos à frente da Secretaria de Estado da Cultura. Estamos nessa semana investindo 500 mil reais. Um tanto também com sete reais que foram lançados a todas as arrocínicas em todo o Estado do Maranhão. Mas sei também que isso ainda é muito pouco. Sei também que nós pretendemos andar ainda mais para frente, para ver o nosso teatro melhor, para ver o nosso teatro mais vibrante. Mas de uma coisa eu saio daqui satisfeito. É o que o nosso teatro ainda tem liberdade. Muito obrigado.